Oi gente, eu sou Carlos Lula, Secretário de Saúde do Estado do Maranhão e queria falar um pouquinho de vocês sobre o que o Estado do Maranhão e a Secretaria de Saúde do governo Flavidino tem feito para o combate ao novo coronavírus. Eu faço parte do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, na qualidade de vice-presidente do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde para o Nordeste e a gente tem adotado uma postura de apoiar as ações do Ministério da Saúde e, por outro lado, ter um exame crítico das falas do presidente da república. Preocupou demais a fala do presidente da república no dia de ontem, no sentido de dizer que as medidas de distanciamento social e de evitar o contágio da maior parte da população deveriam ser imediatamente extintas. A gente acredita que não é possível, nesse momento, o Ministério da Saúde atuar de um jeito e o presidente da república dar outra resposta à sociedade. Todo o nosso apoio que nós demos até agora ao Ministério da Saúde, ele permanece. Isso foi de forma unânime entre todos os secretários de saúde do Brasil para dizer que o sentido é técnico, é científico, é da medicina. Não existe achismo aqui e a gente tem que evitar o maior número de mortes possível. Toda a vida importa, muito mais do que a economia. Obviamente, se a gente paralisar a economia, a gente vai ter mortes no outro dia. O que a gente quer aqui é achar um meio termo, onde a preservação da vida também possa nos levar à preservação da nossa sociedade e, portanto, da ordem econômica. O momento é de cuidar da crise sanitária. Expandindo hospitais para a Imperatriz, para a Curotá, expandindo leitos, permitindo que nossa rede esteja funcionando, permitindo que a nossa rede esteja ciente dos esforços que temos feito para a gente ter no limite, se a gente tiver uma grande epidemia no Estado, mais de 300 leitos novos de UTI no Maranhão para a gente dar uma resposta ao vírus. De modo que a gente tem certeza que o governo Flávio Dino tem tomado uma série de medidas, seja medidas tanto do ponto de vista não hospitalar quanto do ponto de vista hospitalar, para se prevenir em relação à doença. A gente lamenta a fala do presidente Bolsonaro, mas tem certeza que a rede de saúde que o Brasil monta desde 1988 é muito mais forte do que qualquer governo. Por uma defesa do SUS, público, gratuito e eficiente. Por uma defesa do SUS, público de saúde, que possa dar sustento e sustentação às pessoas. Por defesa da vida, da vida de cada um de nós, é que a gente entende que por algum tempo a gente vai mudar a forma de conviver. A gente vai mudar a nossa forma de ver o mundo. A gente vai deixar de ir à rua, deixar de ir ao parque, evitar ir à igreja, para que a gente no futuro possa voltar a ter a vida ao normal. Esse é o recado do governo do Maranhão, esse é o recado da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. E a gente pede, mais uma vez, a todos vocês, fiquem em casa. Fiquem em casa, que os profissionais de saúde estão na rua para cuidar de cada um de vocês. E aí Obrigado.